Música Após o empate em 2x2 no estádio de Beraninho, o jogo vale pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores O técnico Mano Menezes e o jogador uruguai Carlos de Pena foram para a entrevista coletiva Logo de cara o técnico Mano Menezes foi perguntado de por que a equipe não soube manter uma vantagem que tinha Principalmente na primeira parte do primeiro tempo Ali o Mano Menezes de cara já falou que se tivesse que fazer uma análise fria da partida Pode-se relatar que o fato do Internacional não ter saído com a vitória e deixar a vitória escapar dentro dos seus domínios Foi pois o Internacional não conseguiu manter uma certa vantagem que se tinha Principalmente na primeira metade do primeiro tempo onde o Internacional pressionava Era o mandante da partida, tinha o domínio total da partida Tanto de passo de bola como de números de chances criadas E principalmente na hora de depois que fez o gol de escanteio com o Gabriel Mercado O Internacional não soube manter a vantagem que tinha e também não soube ampliar o bom momento Não soube usar o bom momento da partida para ampliar uma vantagem dentro do jogo O Internacional viu o Nacional crescer no jogo até que veio o gol quase ali no final do primeiro tempo O técnico Mano Menezes também foi questionado sobre a parte física Ele tratou de relatar que o Internacional em questão de parte física não é tanto sim o problema Após o Internacional nas falas do técnico Mano Menezes Fez gols nos últimos jogos, já quase nos acréscimos, quase já no apito final da partida O Internacional soube ter o preparo físico e mental para fazer o jogo e decidir as partidas já na prorrogação Ele lembrou o jogo contra o Metropolitano lá na Venezuela O Elan de um Internacional contra o Independiente, perdão, lá na Colômbia de um Internacional Estava perdendo aquela partida e soube fazer pressão sobre o tempo físico Para no final fazer o gol de empate com o gol do Alan Patrick Também lembrou o jogo contra o Flamengo de um Internacional 52 de segundo tempo Soube aí fazer o gol de empate também, o gol de virado que foi o gol do Maurício Também lembrou outros jogos, enfim, onde o Internacional nos acréscimos Soube ter físico para empatar ou virar e sair com a vitória do jogo Então o técnico Mano Menezes na fala dele falou ali que a parte física não é tanto problema O problema é que não dá de usar todos os jogadores todos os jogos E que relatou que nesse jogo contra o Nacional no Estádio de Verão Rio Alguns jogadores sentiram o desgaste da partida que o Internacional vem sofrendo no calendário Também, pessoal, o técnico Mano Menezes foi questionado sobre os goleiros Ele foi muito perguntado sobre a questão dos goleiros Ele foi muito criticado sobre... não foi criticado, ele foi muito perguntado Com veemência sobre o setor de goleiros do Internacional Ele disse que não acha que no jogo ele não tem que estar se escolhendo um vilão Sempre quando algo não dá certo ou quando o objetivo não é atingido Seja ele atingido ou não E também falou sobre o Kehler, né? Que antes se pediu o Daniel, saiu o Daniel, se pedia o Kehler Veio o Kehler, agora está o Kehler, se pede o John E quando tiver o John, vai se pedir outro Então, não dá para estar trocando de goleiro Quando o objetivo é um ou não alcançado Essa foi um pouco das falas do técnico Mano Menezes Que também teve falas do jogador uruguaio Carlos Depena Onde ele falou que não comemorou o gol que fez Pois em respeito ao time do Nacional Que foi onde o clube abriu as portas Ele deu oportunidades para ser quem ele é Hoje, então, ele falou até mesmo na entrevista para os repórteres No final da partida, que ele é torcedor nacional Mas ele tem que ser profissional E hoje a camisa que ele está vestindo é vermelha e branca E ele tem que ser profissional e ajudar o internacional Na busca dos seus objetivos na temporada Que é a vitória e sempre melhorar no decorrer dos jogos Também relatou que tem ciência de quando ele não está bem E quando o momento dele não é bom E quando o momento dele é bom E ele falou que qualquer análise que o técnico Mano Menezes Faleu fazer ou comissão é justa Pois também o jogador tem ciência do seu potencial E do momento que ele vive Também lamentou o empate Ele falou também na entrevista coletiva Que o Internacional deixou escapar Uma vitória muito importante na partida Mas foi um bom enfrentamento O Internacional está trabalhando duro Que o Internacional sim vai ter bons resultados na sequência Essa foi um pouco das falas do técnico Mano Menezes Também do jogador uruguaio Carlos Depena O Colorado que entra em campo agora pessoal Pelo Campeonato Brasileiro No domingo no estádio Morumbi contra o São Paulo Às 4 horas da tarde O próximo compromisso do Colorado Pela Copa Libertadores Será no dia 25 Fora de casa Contra o Metropolitano Lá na Venezuela Às 9 horas da noite O Colorado que já teve que ter Nessa partida Lá no dia 25 Talvez pelo menos Um no banco de reservas O jogador Charles Arangues Mas vamos esperar para ver o que vai acontecer Se de fato o Arangues vai estar à disposição Ou não para essa partida Já pelo jogo do Campeonato Brasileiro É quase certo que o Arangues não esteja à disposição Pois ainda falta Adquirir um pouco de condicionamento físico Para pelo menos Trabalhar com bola com os outros Companheiros Sem a mesma situação Do volante Gabriel Fechou? O que tu achou das falas do técnico Mano Menezes Também das falas do O jogador uruguaio Carlos Depena Tu achou que o Internacional Podia ter feito melhor Tu está satisfeito com o resultado da partida O que tu espera do Internacional Nos próximos jogos Tu acha que o Internacional vai avançar Para as oitavas de final O que tu acha que vai ser das próximas partidas O Colorado Na sequência da temporada Deixe seu comentário aqui embaixo Deixe seu like Se inscreve no canal Ative as notificações Eu sou o repórter Matheus Fernando E esse é o canal Central Granal Até o próximo conteúdo Tchau, tchau